Um foguete foi lançado de um ponto O do solo e descreveu uma trajetória em forma de parábola. Então, é uma função de segundo grau, porque é forma de parábola. Até retornar ao solo. Se ele atingiu as alturas Y igual a 35, uma coisa importante. Quando você for fazer uma prova, é importante que você sublinhe as informações. Y igual a 60, nos instantes X igual a 10, X igual a 20. Ou seja, ele me deu os pares ordenados. Quando X é 10, Y é 35. Quando X é 20, Y é 60. Qual foi a altura máxima alcançada por ele? Ele quer saber a altura máxima que ele alcançou. Tudo bem ou não? Aí você, ai meu Deus. Gente, a primeira coisa que você tem que perceber é que essa função do segundo grau aqui, ela parte do zero. Correto? Essa função parte do zero. Se ela parte do zero, eu vou botar aqui que eu vou puxar a tela branca. Ela é do tipo Y igual a AX ao quadrado mais BX. Por quê, gente? Porque a função do segundo grau, ela tem essa forma. AX ao quadrado mais BX mais C. Se o C não existe, ela fica desse jeito. Tudo bem? Primeira coisa que você precisa saber. Segunda coisa. Você tem dois pontos. Um, quando o X é 10, Y é 35. Não foi isso que ele falou? Já vou puxar a tela branca e você vai ver tudo. E o segundo, quando o X é 20, Y é 60. Tudo bem até aí? X é 20, Y é 60. Ok? Aí ele quer achar a altura máxima. A altura máxima é o Y do vértice. Aí você vira pra mim e fala, meu Deus, Renato, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você deve fazer, gente, é encontrar a função. Tá? Encontrar a função. Como é que eu vou encontrar a função? Eu vou encontrar a função, galera, substituindo esses pontos. O primeiro ponto é 10 e 35. X e Y. Ou seja, onde tem X eu vou botar 10 e onde tem Y, 35. Aí vai ficar como a brincadeira? 10 ao quadrado vezes A. Deixa eu botar aqui pra ficar bonitinho. Que eu tô substituindo esse ponto. 10 e 35. Aí vai ficar 10 ao quadrado vezes A mais X é 10, né? 10B igual a 35. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer. Vou fazer aqui a outra divisória. Ficou torta, né? Tô divisando. Tudo bem? 10 ao quadrado é 100. Vamos desenvolver isso. 100A mais 10B igual a 35. Dá pra dividir todo mundo por 5, né? Aí vai ficar como a brincadeira. 20A mais 2B igual a 7. Pronto. Primeira coisa que eu encontrei. Tudo bem? Você vai substituir os dois e vai encontrar um sisteminha pra resolver. Agora, eu vou substituir o ponto 20 e 60. Vamos lá? Substituindo na função. Como é que vai ficar? X é 20. Vai ficar 20 ao quadrado vezes A mais 20B igual a 60. Tudo bem? De cara eu vou cortar o zero de todo mundo. Calma aí. Daqui a pouco deixa eu fazer a conta aqui. Eu já antecipei. 20 ao quadrado é 400. Então, agora sim. 400A mais 20B igual a 60. Tudo bem? Aí agora eu vou fazer o quê? Vou cortar o zero de todo mundo. e vou dividir em geral por 2, né? 40 por 2 dá 20. 2 por 2 dá 1, né? B igual a 3. Tudo bem? Tenho outra equaçãozinha. Agora eu vou juntar e vou resolver esse sistema. Sistema que tem 20A mais B igual... mais 2B, né? Perdão. Igual a 7. E o outro que tem 20A mais B igual a 3. Tudo bem? Isso daí. Ok? E aí? Como é que eu vou resolver isso? Repara. Tem 20 e 20. Eu vou diminuir a primeira equação da primeira. 20 menos 20 dá zero. 2B menos 1B dá B. 7 menos 3 dá 4, né? Estou diminuindo os caras iguais, né? Já cheguei que B é 4. Então, legal. Eu já sei que a função é desse tipo. Y igual a X ao quadrado. Mais 4X, não é isso? Mas eu vou achar o A logo. Para achar o A, tu pode substituir em qualquer uma. Vou substituir nessa. Você tem que 20A mais 4 igual a 3. Ué, não entendi por que mais 4, Renato. Eu pego essa daqui. Vou até botar aqui. 20A mais B igual a 3. O B é 4. Então, vai ficar 20A mais 4 igual a 3. Vai para lá diminuindo. 20A igual a 3 menos 4. 20A igual a menos 1. A igual a menos 1 sobre 20. Esse é o valor do A. Tudo bem? Então, a minha função é essa aqui. Y igual a menos 1 sobre 20X ao quadrado mais 4X. Ou seja, Y igual a menos X ao quadrado sobre 20 mais 4X. Essa é a minha função. Tudo bem? Agora, eu tenho que encontrar o Y do vértice. Para encontrar o Y do vértice, como é que você faz? Você pode jogar menos Δ por 4A. Ou então, eu prefiro fazer isso aqui. Quando o A é B, o A está aqui, né? Repara uma coisa. Vamos para o Y do vértice. Quando o B for zero, vai direto para o Y do vértice. Por quê? Qual é a formulazinha do Y do vértice? É menos Δ por 4A. Correto? Quem é o Δ? B ao quadrado menos 4C. Então, vai ficar B ao quadrado menos 4AC, né? Sobre 4A. Gente, mas o C é zero. Então, isso tudo aqui não existe. Porque zero na multiplicação zero. Então, quando o C é zero, o Y do vértice fica B ao quadrado menos B ao quadrado, né? Sobre 4A. E aí fica fácil. Vamos lá? Quem é B? É 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado. Sobre 4 vezes o A. Aqui, né? Ah, não, né? Aqui é 20. O A é menos 1 sobre 20. Vezes menos 1 sobre 20. Morreu. Vai dar resposta. Aqui fica menos 16, porque o menos está do lado de fora. 4 com 20 aqui dá 1 e aqui dá 5. Então, fica menos 1 quinto, né? Menos com menos dá mais, correto? Eu vou repetir e inverter, né? 16 vezes 5. Daí dá quanto? 80 metros, altura máxima. Choro e bola? Questão trabalhosa. Engole o choro, né? Essa questãozinha é cebola no olho. Dá conta, mas vamos que vamos. 80 metros. Qual é o meu gabarito? 80 metros, letra D. De dado. Tá aí. Respostinha linda. Show? Dá o pause, copia. Olha aí. 30 metros. PUSHER